Estamos aqui na Zambugeira. Olá mãe! Olá mãe! A Zambugeira do Mar no Alentejo foi desta vez o palco escolhido para mais um festival de verão, o maior de todos, segundo dizem. O lugar do Poiso, para o efeito chamado de Parque de Campismo, oferecia menos do que no início havia sido prometido, embora em relação a Vilar de Mouros a situação tivesse melhorado. No entanto, as casas de banho ainda eram insuficientes, as filas para o chuveiro demoravam horas e água que é bom nem vê-la no recinto do concerto, a não ser, claro, dentro de garrafas e a preços que nem no Alentejo se justificavam. Na área destinada aos concertos foram montados dois palcos, um mais pequeno, palco blitz, destinado exclusivamente a bandas nacionais, e o palco principal, onde atuaram as figuras de coroa. E o que é que podemos contar mais? Que houve muita cerveja? Pó? Pó do chão, entenda-se. E muitas outras coisas à mistura? Claro que houve. Que por lá passaram bandas bastante boas e outras não percebemos porque é que foram convidadas? Também. No entanto, o que interessa é que os milhares de pessoas que no passado fim de semana se puseram ao sudoeste, se diverteram à grande e à portuguesa. Porque afinal, como alguém disse, esta vida são dois dias e o festival foram três. Olha, isto está espetacular. Os concertos ainda não começaram, mas quando a começar isto vai aquecer. Pá, está ao máximo, a sério. Curtam-me. Tchau. Tchau. Festival Sudoeste. Mais uma festa da música patrocinada por uma grande cerveja. O que nos leva a pensar que quanto mais cervejas, mais festivais. E antecedente, viva a cerveja. É neste palco que vão atuar os tão esperados cabeça de cartaz. Blur, Marilyn Mason e Suede. Neste atrofiado e perdido verão de 1997, esperam-se que as temperaturas aqueçam, mas às custas da música. Os Urban Species foram a primeira banda que decidimos destacar neste festival. Este grupo britânico, que pela terceira vez nos visita, ficou conhecido pelo tema usado no anúncio televisivo Spiritual Love. All right, check it. This is Mintos, representing Urban Species. We're on high voltage. Check it out. Come on, now let me start it here. Before it's where the heart is, with her I feel her home and even when we're apart is strange. But I could feel her presence facade me. So in a sense, one could say that she drives me. No one remembering the first time I saw her. Feelin' this vibe or whatever, let's say you're a bad. I never would have thought, no I never could have known. Out of one chance, come on, soul of this could have grown. There's only so many subjects you can write about. It's religion, politics, sex, violence, and love. So, you know, take a pick, you know what I mean? But they're all in there somewhere. It's like two hearts, two minds, two bodies, two souls. Making one whole, now it's gotta be told. Now what we have is more than just physical. Oh yeah, we got a spiritual. Come on now. Well we have an EP out at the moment. It's just released in the UK though. Limited edition, that's called Religion and Politics. And we're gonna drop her album later on this year. Oh yeah, we got a, we got a love we can trust. Now let me tell you about us. On the line of word love, but no it ain't about lust. We got a spiritual love. Oh what a feeling. Pouco ou nada espirituais e pelo contrário bastante carnais estiveram as americanas Veruca Salt que, de lingerie em punho, estiveram longe de ser brilhantes. Este duo feminino que nos trouxe à memória umas L7 numa versão mais limpinha fizeram desfilar temas do seu mais recente álbum Eight Arms To Love You. Sim senhora. Quem sabe se está próximo a tirarem a roupinha. Olá Portugal. This song is called Spider-Man. 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 No final do primeiro dia de concerto, durante o qual atuaram também os, entre aspas, banda de Vivian, que acreditamos que tenha dado o seu melhor, foi a vez dos Blur, uma das bandas mais aguardadas de todo o festival. Estes britânicos tocaram alguns dos seus temas mais conhecidos, tais como There's No Other Way e Boys and Girls. A nós, que estávamos à espera de mais, nem sequer nos convenceram. Agora só resta esperar por um outro álbum seguidor deste Blur. Perdão, Blur. Perdão, Blur. Perdão, Blur. Perdão. Perdão, Blur. Tchau. 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 Olá, nós somos dos Blastive Mechanism. Nós também somos dos Blastive Mechanism. Também é um Blastive Mechanism. Também sou dos Blastive Mechanism. E será que eles também são Blastive Mechanism? Nós não acontecemos sozinhos. Resultamos de uma série de circunstâncias, não é? E é os outros músicos todos e as pessoas que organizam e as pessoas que andam aqui todas. Nós não... E há o Mochache que faz o trabalho da nossa imagem. Há pessoas que colaboram. Há mesmo pessoas que vêm de fora, por exemplo, e tu, de repente, dás uma ideia. Essas coisas... Nós não somos, assim, paus inovadores. E aqueles gajos que fizeram tudo sozinhos, não. Isto resulta de um trabalho de grupo. Um país de 15 pessoas. O Karkov é um vocalista. O Karkov é um vocalista. O Karkov é uma espécie... É tipo... Há uma Homo Sapiens, o Pré-Neanderthal, o Homem do Perleiro. E depois há o Karkov, que é único. E tem características únicas. Bem diferentes tiveram os Blessed Mechanism, que fazemos questão em salientar. Estes portugueses, que podem ser tudo menos vulgares, têm muito a seu favor. Bons instrumentistas, criatividade, boas vozes, imagem e bons ritmos. Temas como Swinging with a Monkey e The Atom Bright Team deixaram estupefacta à assistência, que ainda não os conhecia. Sem dúvida, uma das melhores prestações do festival. Por incrível que pareça, a editora, para o tão desejado contrato discográfico, ainda não apareceu. O que é que está a acontecer? Andam todos de olhos fechados? Tendas, milhares de tendas, e dentre delas, pessoal que recupera da ressaca da noite anterior. Tudo isto num cenário idílico, não fosse o pó que aqui se faz sentir. Uma terrível poeira que descolora tudo e todos. Já a seguir, na segunda parte desta reportagem, vamos ficar com o Skullip Noise e o seu Funk Refinado, uma banda que dispensa apresentações. Até já. Muito bem, espero que tenham gostado da primeira parte da reportagem sobre o festival Sudoeste na Zambogeira, depois do intervalo. Olá, bem-vindos de novo ao Festival Sudoeste, para dar continuidade à segunda parte desta reportagem aqui na Zambogeira do Mar. Ou melhor, em São Teutónio, visto que esta terra e este pó pertencem a São Teutónio e os habitantes estão muito descontentes com o facto de se estar a dar maior destaque à Zambogeira. Mas deixemos de bairrismos e vamos seguir com música portuguesa. Tal como tínhamos dito há pouco, vamos ficar com os do Weasel e também o Skullip Noise e vamos dar uma espreita dela ao projeto Rio Grande. Em frente com o festival e tudo a postes para mais uma dose de música, já que o pó ninguém o sente, o bem toma-se quando chegar a casa. O Alta continua em português. Pelo palco Blitz já passaram, entretanto, muitas bandas. Algumas, por falta de tempo e outras, por falta de interesse, decidimos passar um bocado ao lado. Olá, eu sou o JJ de The Weasel. Estou aqui no Alta Voltagem a dar-lhe com a alma o terceiro capítulo. Os The Weasel subiram ao palco em substituição de Luther Hellison, uma das lendas vivas do blues. A banda dos Irmãos Nobre não desiludiu. Tocaram temas conhecidos como Adivinha Quem Voltou e God Bless Johnny, mas aproveitaram e bem para apresentar o seu novo terceiro capítulo. Quero ser muito moderna. Pensa-te a quem és, essa há de ser eterna. Toda a gente quer fazer algo de original, acabando por copiar aquilo que achas original. Toda a gente, rapaz, acaba dois tratos da mesma maneira. Se for esse caso, toda a gente caiu na ratoeira. Apenas quero confirmar o show, receber a devida atenção, da parte de toda a gente que ouve essa canção. Toda a gente precisa de parar e relaxar um bocado. E eu, como toda a gente, já estou estressado. Pego no microfone e passo o que sumou talento. Por fora por dentro mostrando o meu arrepento. Sou oficial composto direto e indireto. Tá seguro e tá bem. Entrega todo o som. É agora que eu comprei. Toda a gente tem muita pica. Felizmente, nós temos aquela preocupação de ser uma banda que quer fazer um trajeto a passo e passo, a grão a grão. Eu espero ter uma carreira de dez anos com os do Weasel. Por isso, há de chegar à altura em que, se calhar, vamos ter que preocupar em termos comerciais. Até agora, o trajeto não foi esse. Fazemos a música que nós gostamos. Infelizmente, o pessoal elabora. O que está a ser gravado? Passa mais barulho! Coolip Noise. Mais uma banda portuguesa. Esta foi a vez de Melody e os seus companheiros subirem ao palco. A banda teve azar com o som. O que contribuiu para que esta fosse uma das piores prestações ao vivo dos Coolip Noise. Em Fox teve o seu mais recente trabalho, Mission Groove. Uma missão que teve uma participação no último dos temas. Os Turbo Junkie contribuíram para uma desbunda total. A Missão Groove foi um título que nós encontramos, que, no fundo, reúne um bocado todos os ambientes que estão presentes neste disco. São muitos e são variados. E há uma ligação, no fundo, entre todos eles, que é um bocado o grupo, o balanço que nós temos e que nós gostamos. Inscreva-se. A terminar o leque de destaques nacionais, fiquem-se com os Rio Grande, os doces e patronais Rio Grande. Depois de ter atuado neste festival numa grande prestação com chutes e pontapés, Tim e o resto do gangue entoaram temas da banda e de cada um dos elementos deste rio. O que nos faz falta? Ai... O que nos faz falta? O que nos faz falta? Vistas as bandas portuguesas selecionadas pelo alto neste festival sudoeste e numa altura em que atuam os chutes e pontapés, é a vez de regressarmos às bandas estrangeiras e cabeças de cartaz, como é o caso dos Suede e dos Marilyn Manson. Uma audiência média estimada entre as 17 e as 20 mil pessoas por dia nesta festa da música, em que se passam-se uns fatos um quanto ou tanto estranhos, como é o caso dos Marilyn Manson, que exigiram para poderem subir ao palco alguns litros de sangue e carne de cão. Depois das interessantes passagens de Jesto Funk e Edningarna pelo festival, foi a vez de Deus. Desta vez, e contrariamente ao sucesso da atuação na Ala Magna, estes belgas desiludiram muitos dos que ficaram até quase ao fim para os ver. O som não foi dos melhores, o que veio provar que há certas bandas que só funcionam em ambientes fechados. A fechar os três dias de concertos tiveram os Suede. Apesar de parte da assistência ter aproveitado para dar de fuga após o concerto de Deus, Brett Anderson não desiludiu os que ficaram. Lazy e The Beautiful Ones foram alguns dos temas interpretados do álbum Coming Up. Todos os amados, no começo, jogámos em Londres por dois anos, e todos os amados, aparte do seu irmão, que era o único que nunca entrou para o nosso país. Sim, 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 não sei, não sei, não sei porque. Todos os amados, o que era o que era o que era, que era o que era o que era, que era o que era o que era, que ninguém ouviu de nada, e eles queriam algo diferente, e nós entramos com isso. E agora sim, os Marilyn Manson fecharam o segundo dia do festival, mas por razões óbvias escolhemos-lhes para fechar esta reportagem. Mr. Brian Warner, ou mais habitualmente, Mr. Manson, apareceu-nos em carne e osso. Bem, mais osso do que carne, qual Cristo pendurado na cruz. Num teatro bem executado, no meio de fumos e sangue, a banda tocou e enfeitiçou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse album, Anti-Christ Superstar, é sobre bringing a... ...bring a... ...around the end of the world ...in a musical sense, ...in a spiritual level, ...making people kill off their old ways of thinking ...and... ...and... ...and become a new person. com um maryland manson show there's there's always the the element of chaos that's about to erupt at any moment and that's really i think what makes it exciting for us and for the audience and sometimes I feel if I've said all that I had to say or I've played as much as I wanted to play I won't continue because I don't like to do anything that my heart's not in so I felt that we did what we needed to do no final constatamos que tem mais fama do que proveito nós falamos com ele e continuamos os inteiros estão convidados a confirmar no fim ele deixou-nos uma promessa if people were surprised by this record they'll be more surprised because we've continued to transform into something that people wouldn't expect and I think it'll be a very powerful record and I think it'll anyone who had their doubts about maryland manson will be proved wrong when this album comes out essas coisas as tecnologias são fantásticas não sei se nós seremos boa ou má influência pronto se as pessoas adicionam